Falta falar sobre as máscaras, elas que se tornaram grandes aliadas na prevenção do contágio do novo coronavírus. Aqui a gente já falou sobre o tempo de uso das máscaras de tecido, sobre higienização, só que muita gente ainda não manipula a máscara no rosto da maneira segura. Por isso nós pedimos dicas à bióloga especialista em imunologia, a Débora Amaral. O primeiro erro é não utilizar, certo? Então é importante que a gente faça utilização para qualquer deslocamento, não ir ao supermercado ou se você precisa sair para trabalhar. O segundo erro que a gente pode elencar é ter apenas uma máscara. Essa máscara a gente pode estar utilizando por até duas horas. Então é necessário que você tenha de duas a três para conseguir fazer a troca ao longo do dia, certo? Uma outra recomendação é que a gente sempre faça o manuseio da máscara pelo elástico, tá? Não é indicado que a gente toque no tecido, tá bom? Então esse seria o nosso terceiro erro. O quarto seria essa máscara não cobrir nariz, boca e queixo. Ó, é muito importante que ela cubra toda essa região. O quinto erro é que a gente pode cometer essa máscara ser muito folgada nas nossas laterais, certo? Elas não precisam estar extremamente apertadas, mas elas têm que estar justas, têm que estar bem rente ao nosso rosto. Para quem usa óculos, que é o meu caso, um erro também seria a gente fazer assim, ó. É importante fixar o tecido abaixo da nossa armação. O sétimo erro e último seria a gente não higienizar. Então, lembrando que é muito importante, após duas horas de uso, que a gente higienize essa máscara, tá bom? Passe a ferro e com a parte que vai de contato com o nosso rosto sempre dobrada. E onde é que eu posso guardar, Débora? Como é que eu posso fazer isso? Você pode guardar no potinho de vidro, um poto de plástico ou então uma bolsa plástica também. O importante é que também esteja esterilizado, tá bom? É isso, tá? Nós estamos aqui sempre trazendo informações sobre prevenção. É claro que a gente atualiza os dados, mostra a realidade aqui do nosso estado todas as tardes aqui, através da DUI com o portal T5. Mas a gente também dá o outro lado, né? As formas de prevenção. E a gente já abordou. Todo dia tem uma dica aqui no programa. Combinado assim, a gente torce para que você esteja colocando em prática.